Cadê você, mãe? Você sumiu, mãe! Nossa, a minha casa é do lado da saída! Ai, eu tô com sono e com fome! Ah, não, eu quero brincar! Nem sei! Gente, eu tô com sono! Tô indo aí na saída, mas eu tô do lado da saída! Minha casa é do lado da saída! É a casinha verde! Vem, mãe! A saída tá vermelha! Eu vou dormir um pouco, mãe! Eu tenho que ir dormir! Nossa, eu vou comprar uma carruagem! Vem, mãe! Vem, mãe! A vitória é minha mãe! Vem, mãe! Eu tô do lado da minha casa! Vou dormir também! Tô... Tô... Minha casa é do lado daqui... Da... Da saída! É do lado! Eu vou... Eu vou... Uma pessoa! Cadê? Eu vi você! Não, sai! Eu vi, Victor! Eu não quero ele! Ele tem um coala! A minha casa é do lado da saída, mãe! Vem, mãe! Não, ela é verde! Aqui, mãe! É você? Aqui... Não é você! É, era eu! Cadê você? Por que que não dá? Cadê você, mãe? Eu tô te vendo! Da onde? Não tem ninguém? Não! Eu tô do lado da saída, mãe! Tô na frente da saída, mãe! Já! Eu tô vendo você, mas você não tá me vendo! Credo, mãe! Eu vou sair, então! Sai! Ai, mãe! Eu vou pra minha casa também! Eu tô aqui, cadê você? Já sai, sai! Tô do lado da cafeteria! É, porque eu tô na cafeteria, mãe! Eu tô numa xícara vermelha! Dentro dessa xícara vermelha! Que tem uma porta! Que é a cafeteria! Mano, eu vou comprar coisa na cafeteria! Não pode! Posso sim, o dinheiro é meu! Não, muito caro! Tá! É dentro, mãe! Tem uma porta! Já jogou? Adote-me! Joguei! Eu tô indo pra escola! Eu saí, eu acho, da cafeteria! Eu tô na frente da cafeteria! Do lado de um parquinho! Você comprou coisa na cafeteria? É dentro da cafeteria! Eu tô na cafeteria! Eu tô na cafeteria! Agora eu vou pra sovetelia! Está bem lenta a parada dele. Onde você está, mãe? Eu não estou te vendo. Ele vai liberando. Esse aqui também dá para estudar. Esse aí já está ficando rápido. Viu? Olha. Olha. Então, isso é mais cedo. Entendeu? Ele deixa só o roblox. Olha, Vitória. Acabei de sair do sorvetelia. Não dá para eu comprar, Vitória. Cadê você, Vitória? Mas eu estou do lado da sorvetelia. Estou aqui. Mano, está do lado da sorvetelia. Entrei. Agora, se eu não estiver, não vou mexer o chá, porque eu vou ficar sozinha daí. Não te achei. Ela é a moça do sorvetelia. Tem que pagar o roblox. Eu já peguei uns quatro. Nossa, eu estou com sede. Recebi minha mesada. Eu peguei um pinguim. Eu já peguei o meu. Já vou aí, amor. Eu estou recebendo minha mesada. Eu vou brincar no parquinho do lado da cafeteria. Tá, mamãe? Estou do lado da cafeteria. Vou brincar, vou brincar. Ai, ó. Estou brincando. Uh, que pulão. Estou na cama elástica. Ai, tem uma menininha aqui que está comigo. Eu estou com medo dela, mãe. Alô, dona Nina. Estou com medo dela, mãe. A mãe não está aqui. Eu estou na casa de aterro. Mãe, estou com medo. Ela vai. Estou com medo, mãe. Ela vai. Fui. Fui. Pum. Quer que ela ia? Cai. Feche o aniversário, vou. Aceitar. Mãe. Ai, que cheio de cachorro. Sim. Ai, não vou não. Estou enganando todo mundo. Vem, cachorro. Vem, Lilica. Não. Miss Fofa, vem. Vem, Miss Fofa. Vem, Miss Fofa. Vamos tomar. Não, vamos tomar banho, não. Vamos, vamos. Vai para a sua casa. Calma. Calma. Eu estou brincando no rio. Eu vou para uma casa que está debaixo do rio. Debaixo da ponte. Nossa, que casona. Ai, ali tem escada. Não. Eu já subi, né? Tio Zó, que eu subi medo de descendo. Nossa, que casona. Meu Deus, como é que eu descobri isso? Eu vou para o outro lado do parque, né? Calma, eu estou de uma ponte. Tem a saída, você entra na saída. Tem uma ponte, tem uma ponte, tem uma casa. Você vai de onde? Você vai me achar. Você vai me achar, porque eu estou dentro dessa casa. Não vai, porque eu tenho... Não vai, porque eu tenho... Você vai me achar, porque eu tenho uma ponte. Atrás da saída. Atrás da saída tem uma ponte. Você mergula e você vai ver. Você mergula, daí você vai ver. Mano, eu mergulhei já. Vem, mãe. Mano, caiu um carro aqui. Vou pegar. Como assim? Não é mergulhar, você tem que nadar. Eu estou nadando. Nada aí atrás, isso aí atrás, no meio. Eu não estou vendo você. Encontrou, mas eu não sei onde está você. Eu vou entrar. Eu já entrei. Mas é bem má, eu não gostei. Mas não é legal. Vou mergulhar, mergulhei. Mano, eu vou para a minha casa, mãe. Não gosto mais de você. Adota para você ver, que eu te dou um tapa na cala. Come. Eu vou ir pular na camelás. Sim. Eu também já. Meu Deus. O que é aqui? Que massa. Mas será que eu vou conseguir? Então, gente, vocês vão ver se ela vai conseguir sair dessa casa ou não. Mistério.